Muito boa noite. Uma comissão mista especial do Congresso Nacional esteve no começo dessa semana na Assembleia Legislativa aqui na capital discutindo os rumos da lei Candir. Há mais de 20 anos em vigor, exatamente 21 anos, a lei deve ser regulamentada até o final do mês de novembro. Criada para estimular a produção, essa lei sempre provocou polêmica ao prever a isenção de ICMS sobre exportações de produtos primários, semielaborados ou serviços. Agora, no auge da crise financeira dos Estados, volta ao debate a sua regulamentação. Assunto para os nossos debatedores desta noite. Recebemos aqui o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Abel Henrique Ferreira, e o prefeito de esteio, Leonardo Pascoal, do Partido Progressista. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Participe aí, além do Facebook, enviando a sua pergunta pelo WhatsApp que a gente traz aqui na hora para os convidados. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa com vocês. Bem-vindos. Obrigado, é uma alegria. Bom, eu inicio levantando, então, as considerações iniciais de vocês sobre esse prazo que vence em novembro, então, né? Ele vem do Supremo Tribunal Federal, que no final do ano passado julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que veio de iniciativa lá do Pará, né? E determinou que o Congresso Nacional estabeleça em um ano o valor do ressarcimento aos estados. Esse prazo, então, agora vence em novembro e se o Congresso não cumprir a tarefa, passa para o Tribunal de Contas da União. Então, eu inicio já levantando quais são as considerações de vocês a respeito dessa decisão que deve vir por aí. Então, vamos começar. Mas, primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer nós estarmos aqui em nome dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, debatendo esse tema que é um tema que ele nos cria problemas, nos atormenta há 20 anos, né? Porque já na época a gente não era muito favorável a esse fator, porque nós vivemos basicamente, nós e o município vivem basicamente do ICMS, que é o imposto mais forte do país, como o imposto é o mais forte. E, de uma hora para outra, você tirar um Estado exportador, um Estado produtor de produtos primários, que hoje em dia é o quarto Estado do Brasil que mais perde com essa lei Candir. Então, você tirar essa receita tributária e prometer uma indenização através de um fundo que, no início, talvez nos primeiros quatro ou cinco anos, funcionou relativamente bem. Mas, depois, ele começou a ter problemas. Mas, voltando mais ao início do problema, do prazo que nós temos agora, esse prazo e essa crise foi o Pará que iniciou com um projeto e o Rio Grande do Sul também, acho que foi em 2015 que ele entrou com uma ADIM, se eu não me engano. E o Rio Grande do Sul também aderiu a essa ADIM também, apoiando. E aí, eles decidiram lá no Supremo Tribunal Federal dar um prazo para que o Congresso Nacional, até o dia 30 de novembro, decida isso. E eu confesso que a gente, assim, não, isso vai ser mais alguma coisa para protelar e com essa crise toda institucional, mais uma denúncia quanto presidente, essas coisas todas, reforma previdenciária, reforma política, todas essas coisas que estão andando, isso vai ficar para um segundo tempo, né? Mas eu fiquei surpreso agora, segunda-feira, de manhã, às nove horas da manhã, ali estava lotado o nosso plenarinho e eu confesso que em 13, 14 anos de participação, nunca tinha visto aquele plenarinho lotado. E lotado com pessoas competentes, por exemplo, nós tínhamos mais de 10 deputados federais que nos representam lá em Brasília, diversos partidos estavam ali. E mais de 20 deputados estaduais estavam ali também discutindo, participando do tema. E também recebemos dois senadores, um que é o relator, o Elton, que é o Elton Fagundi, se não me engano, que ele é de Mato Grosso do Sul. E o nosso senador, o Lazier Martins, que estava coordenando essa mesa, né? Então, foi muito bom, se ouviu muitas e eles estavam sendo bastante objetivos. Vamos ouvir, a mesa toda se manifestou, cada um por 15 minutos, né? E vamos ouvir sugestões, né? E eu estava ali representando, não a nossa associação, mas a nossa Federação Nacional, que inclusive tem um estudo e já entrou com alguns projetos de lei. Um apoiando um projeto de lei do deputado Pompeu de Matos, uma lei complementar, e outro que é, e é esse o pensamento da Federação, de acabar, acabar com essa imunidade, né? Que ela iniciou com uma isenção, através de uma lei, houve uma isenção da tributação dos produtos primários e semielaborados na exportação. Mas lá em 2002, 2003, foi constitucionalizado, através da Emenda Constitucional 42, que levou para dentro da Constituição a imunidade para essa tributação. Quando nós tínhamos uma imunidade, que é uma imunidade lógica, que é adequada em todo o mundo, para produtos industrializados. Você exporta o produto já com mão de obra, com acréscimo de ganho para as empresas nacionais, o emprego, tudo ali dentro. E o outro tipo de trabalho, esse outro tipo de exportação, você passa sem nada, sem agregar valor nenhum. Isso não é bom. Ok, vamos às considerações necessárias do prefeito. Na verdade, apenas para que até a própria audiência possa compreender de forma mais clara, fazendo um pequeno retrospecto da questão da lei Candir, a famosa lei Candir, que é a lei complementar 87, de 1996, ela foi idealizada, então, pelo Antônio Candir, talvez com um propósito até bastante nobre, de estímulo às exportações, ainda que eu me some as considerações do Abel, no sentido de que a gente tem que estimular realmente a exportação de produtos industriais, industrializados. Ela focou nos produtos não industrializados, então, primários ou semi-elaborados ou serviços, para estimular, então, a exportação, que é um componente importante do produto interno bruto dos estados e do país como um todo. Até 2000, isso funcionou relativamente bem, porque a lei previa uma equalização de forma permanente, então, se verificava o que os estados estavam deixando de arrecadar com o ICMS, que incidiria sobre essas exportações, e se fazia, então, uma compensação por parte do governo federal junto aos estados e, por consequência, aos municípios também, que detêm 25% do ICMS. Aí, houve alterações, então, através de outras leis complementares em 2000 e em 2002, que passaram a determinar que esse valor seja fixado anualmente. Hoje, a regra que vigora é a do FEX, que é um fundo de auxílio aos estados exportadores, em que anualmente é fixado esse valor. E, com isso, se reduziu de forma muito drástica o valor que é repassado aos estados e, por consequência, aos municípios, a título dessa compensação. E é uma pena que esse debate tenha ganhado, talvez, uma relevância tão grande apenas nesse momento, em razão das dificuldades que os estados estão enfrentando, sobretudo, do ponto de vista fiscal, porque isso é algo que já deveria ter sido regulamentado lá a partir de 2003. O que o Supremo Tribunal Federal disse no final do ano passado, nada mais foi do que dizer olha, Congresso Nacional, vocês tiveram desde 2003 para regulamentar isso e não foi regulamentado. Agora, vocês têm 12 meses. O que, para o Poder Legislativo, é algo muito constrangedor, eu acredito. E pior, se não fizeram nos 12 meses, ainda passará essa incumbência para o Tribunal de Contas da União. Então, é uma interferência maior ainda. A gente está vendo o Poder Judiciário e também o Tribunal de Contas da União, que deveria ser um órgão de assessoramento do Poder Legislativo, interferindo nessa questão que deveria caber exatamente ao Congresso Nacional. Mas, ao menos, é uma esperança já para os estados de que haja essa regulamentação. Porque até 2000, digamos assim, a compensação, ela mais ou menos cobria mais de 50% do valor que era deixado de arrecadar pelos estados. Hoje, isso está na casa de 10% ou menos do que isso. É, 18%. Então, acaba trazendo um reflexo muito grande para os estados e de forma indireta para todos os municípios. E é uma pena também que esse debate agora esteja se dando de forma muito acelerada, porque a gente está falando aí de um mês e meio, para que esse projeto seja... Um desses projetos, porque, na verdade, há uma série de propostas no Congresso Nacional, possa ser votado, enfim, nas casas devidas, para que se faça, então, a sanção e passe a vigorar. Mas é, ao menos, um sopro de esperança nessa caminhada aí tão longa. Dizer também que essas coisas, essas movimentações acontecem em épocas de crise. Nós tivemos uma crise aqui do governo, até estava anunciando que ele viria aqui também, o Germano Rigoto. Sim. E em 2005, ele entrou. Entrou com uma ação também no Supremo Tribunal Federal, questionando já esse problema dos retornos, das indenizações da lei Candir, que já estavam. Porque o Estado estava em crise. Se vocês observarem, o Estado, a partir dos anos 90, ele começou a entrar em crise financeira. Por quê? A partir dos anos 90, o Estado passou a ter duas folhas de pagamento. Até então, ele arrecadava do servidor, não recolhia a parte dele como empregador. E acontecia o seguinte, ele ia indo bem, porque ele só estava recolhendo. Ia para o IPEA dele, ele não pagava. Agora, a partir dos anos 90, ele teve que pagar. Aí vem mais essa lei, essa lei Candir que tirou. E um pouco antes também, nós já tínhamos perdido também aquele adicional de 5% sobre o imposto de renda, que era um tributo também que foi dado ao Estado. Mas se alegou na época que estava sendo difícil de ser fiscalizado, estava havendo muita divergência. Só que nos levaram os 5% e não nos deram nada para o Estado. Segundo o próprio Germano Rigoto, afirmou aí na segunda-feira, que o ex-governador disse que o Estado nunca recebeu o montante que tinha direito. Nunca recebeu, mas eu quero dizer que do imposto de renda, que era um outro tributo que nós tínhamos, pela Constituição de 88, nos foi tirado e deu problema. E, por exemplo, isso aí que o nosso prefeito nos falou agora, que foi para um problema de cambial que nós tínhamos lá em 96, foi criada essa lei Candir. Era alguma coisa para atender os interesses do governo federal e também nos disseram, olha, vocês não vão ter prejuízo nenhum. Se o que vocês perder, nós vamos indenizar as perdas de vocês. E, realmente, estou observando, nós estávamos na época com 38 bilhões de reservas cambiais, que para um país que nem o nosso era muito pouco para fazer o balanço de pagamentos. E, hoje em dia, segundo as informações que eu tenho, nós estamos perto de 400 bilhões de dólares. Nós não temos mais esse problema, então, como não temos mais esse problema e não estamos sendo indenizados, não está sendo reposto essa perda para os Estados, está na hora de acabar com isso. Porque isso aí vai gerar a cobrança disso aqui e isso aqui não vai influenciar em custos nem nada, ao contrário, vai melhorar a nossa economia. Nós tínhamos, na época, uma Primor, que era a empresa Sun Hig, nós tínhamos o óleo Violeta, nós tínhamos o óleo Merlin e mais outros espalhados pelo Estado. Isso tudo acabou. Acabou, não tem nenhuma empresa. Uma surpresa, agora, segunda-feira, que eu fiquei sabendo, eu pensei que nós estávamos vivendo aí da exportação do biodiesel, que é uma coisa criada por nós, os nossos aqui do Rio Grande do Sul, os nossos empresários na área do biodiesel e também sindicatos da área agropastoril, nos disseram o seguinte, nós não exportamos um litro de óleo diesel, de óleo diesel, não, de biodiesel, isso aí, o biodiesel, nós exportamos, claro, as empresas levam o nosso grão e fazem o biodiesel lá no país deles. Agregam, então, e aí a nossa indústria, que foi criada para gerar empregos e faturar em cima disso. A gente tem que ter muito cuidado em qualquer regulamentação que se faça, ou qualquer alteração que se faça, que provoque uma ruptura qualquer que seja, porque o momento que a gente vive é muito delicado. Se a gente tivesse uma situação fiscal, do ponto de vista da União, favorável, muito bem, se faria a regulamentação dos valores de compensação e a União faria, então, a devida contraprestação para os Estados exportadores e se resolveria o problema e todo mundo ficaria satisfeito. Se a gente extingue totalmente essa isenção, essa imunidade, a gente também vai provocar um reflexo na cadeia, especialmente do agronegócio, que, queira ou não queira, vem sendo importante para o resultado econômico do país, para o crescimento, ainda que modesto, mas do produto interno bruto. Então, também tem esse reflexo. Então, toda solução que se encontrar, que seja muito abrupta, ela vai trazer consequências em um lado ou em outro, ou seja na atividade econômica do país, ou seja na questão fiscal. Então, esses reflexos a gente tem que cuidar muito. Há uma série de propostas em discussão, muitas delas são gradativas, enfim, trazem algumas escalas. A principal delas, talvez a que mais está em debate aí, é uma que para o Estado do Rio Grande do Sul seria bastante favorável, que injetaria algo em torno de 3,9 bilhões ano, né? E para os municípios isso representa 975 milhões de reais a mais, porque também os caixas das prefeituras estão numa dificuldade muito grande. O debate fica muito centrado no Estado, porque o ICMS é um imposto estadual, porque esse debate se dá pelos governos estaduais, enfim, e porque foi motivada essa discussão por uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Estado do Pará, mas tem o ponto de vista dos municípios, eu não posso deixar de advogar nesse favor enquanto prefeito municipal, porque hoje a gente está identificando alguns municípios que já começam a superar o Estado em termos de dificuldades. O Estado terminou de fazer o pagamento do salário dos servidores agora por volta do dia 11, 11, 13, por aí, por volta do feriado. Nós temos prefeituras que ainda não concluíram o pagamento da folha do mês passado. Então, essa regulamentação da Lei Candir, ela também será muito importante para o caixa dos municípios serem reforçados. Tá, ok. Bom, já entramos aí em mais um tópico do debate, o assunto realmente rende bastante. Então, para saber um pouquinho mais sobre os benefícios que o Estado deve ter e também os municípios, né? Temos aqui uma perspectiva interessante para trazer aqui para o debate. Você vai enviando a sua pergunta, porque a gente vai rapidinho para o intervalo. O Debate TV já volta, mande a pergunta pelo WhatsApp. E voltamos. As possíveis modificações da Lei Candir pelo Congresso Nacional é o assunto do programa de hoje, que tem vários tópicos aí dentro disso. Para discuti-los, estão aqui conosco o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Abel Henrique Ferreira, e o prefeito de esteio, Leonardo Pascoal. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, envia sua pergunta no 984516352. Participe também pelo Facebook, mas a sua pergunta aí, para vir rapidinho para os debatedores, tem que ser pelo WhatsApp. Bom, antes do Abel trazer aqui para a gente todas as informações que queremos saber sobre essa importante reunião que ocorreu na audiência, na verdade, que ocorreu na segunda-feira na Assembleia Legislativa, com a comissão mista que foi formada no Congresso Nacional, a gente já está entrando aqui na questão dos municípios também, que é uma perspectiva bem interessante, né? E não muito falada, até quero saber se na segunda-feira isso foi discutido. Prossiga então, por favor, prefeito. Na verdade, os municípios têm um ganho direto com essas propostas, se elas passarem a vigorar, porque como os municípios detêm 25% da parcela do ICMS, então, obrigatoriamente, constitucionalmente, qualquer ingresso extra, extraordinário de recursos advindos da cobrança do ICMS, vão representar um ganho significativo para os municípios. Como eu falei anteriormente, nessa proposta que tem sido mais debatida, o Estado ganharia em torno de 3,9 bilhões a mais de recursos de ICMS anualmente. Com isso, 25% dá em torno de 975 milhões, o que é um valor bastante significativo, especialmente dada a dificuldade que se tem hoje, do ponto de vista das finanças públicas municipais. E como disse o Abel anteriormente, a maior parte dos municípios é totalmente dependente dos recursos do ICMS, é a maior fatia de recursos que a gente tem. Pegando a Prefeitura de Esteio lá como exemplo, de uma receita lá de 260 milhões aproximadamente, tirando o nosso fundo de previdência, 70 e poucos milhões, 72 milhões, 75 milhões, são advindos do ICMS. Então, é um tributo extremamente importante para a composição do orçamento público municipal. Então, esse incremento, ele representa um fôlego muito significativo para as prefeituras, que enfrentam dificuldades hoje, em alguns casos, maiores do que a do próprio Estado. Vide a situação da capital também, que tem parcelado salários e outros tantos municípios da região metropolitana, mas também do interior do Estado. Perfeito. Como é que isso entrou em pauta na segunda-feira? Abel, conta um pouquinho. Os municípios estão sempre em pauta, né? Hoje em dia, bastante... O próprio deputado Frederico Antunes, porque as coisas ocorrem no município, né? Os gastos ocorrem no município. As empresas estão localizadas nos municípios, né? Então, elas estão sempre junto, o município, o Estado, praticamente estão junto. Mas só para levantar um dado que foi trazido pelo secretário Giovanni Feltz, secretário da Fazenda, por exemplo, de 98 a 2002, nós recebíamos em torno, a indenização, em torno de 57% do que a gente deixava de arrecadar, a gente recebia de volta. Nos dois últimos anos, 2015 e 2016, passamos a receber 8,5%. Significa dizer que nós recebíamos, tipo, 2,5 bilhões de volta por ano e agora nós estamos recebendo aí 400, não chega? 320, 330 milhões por ano. Então, realmente, não dá, porque as coisas do... elas se agravaram também, porque a dívida também se agravou. E uma coisa, não sei se o prefeito está sabendo, o prefeito Leonardo, nós estamos agora num impasse terrível na Assembleia Legislativa para apoiar os deputados a apoiarem ou não a assinatura do contrato da dívida do Estado para com a União, que é um absurdo, é um absurdo porque essa dívida, as pessoas lá, a União quer que a gente renuncie a todas as ações que o Estado tem contra a União, porque lá também houve problemas no CAL e GPDI também, que era um índice que era bom para a época, lá em 96, quando foi federalizada a dívida do Estado, era bom para o Estado e era bom para a União também, tudo bom. Só que esse índice... Era bom para todos, na verdade. Era bom para todos, só que aí esse índice se tornou um absurdo, um índice inaplicável nas relações comerciais comum. Tu imagina numa relação de pai e filho, que é a União e o Estado. Então, aquilo ali deveria ter sido refeito e mais juros de 6%, 6% ao ano, quando a gente sabe que o país estava emprestando dinheiro para as empresas e para alguns países da África e da América, a 3% de juros e o Estado estava pagando 6% e mais uma atualização que gerou o que nós, assim, se discutiu lá na reunião também. O Estado devia 9 bilhões, pagou 25 bilhões e deve 55. Então, um negócio absurdo, né? Então, devido a esse negócio absurdo, mais os problemas de caixa que estão passando os municípios e a coisa... Então, essa lei Candir se tornou uma janela para... Olha, vamos pegar isso aí também, porque nós não podemos ficar, nós não podemos sofrer uma pressão da União pela dívida. E pela dívida, essa assinatura da dívida, eles vão botar três ou quatro profissionais aqui, lá da Receita Federal, do Tesouro Nacional, que vão ser os que vão administrar o Estado. Nós vamos ter, de fato, aqui, se for assinado de acordo com o que está esse projeto que eles querem que assine, o Estado vai ficar de cócoras para esse grupo que vai vir três ou quatro, não sei se são os meninos ou quem vai ser lá, que vem, que vão, o seu Sartori não vai poder fazer nada, o seu Giovanni Feltz não vai poder fazer nada e a nossa Assembleia, a gente vai ficar manietada também. Então, antes que aconteça isso, nós temos que discutir bem, não tem, nem revolução nenhuma, nós cedemos tanto. Eu acho que temos que continuar brigando e não assinar essa pior que uma rendição, de botar interventores aqui no Estado, nunca vi falar nisso, eu já sou servidor da Fazenda há 46 anos, nunca vi falar nisso e hoje está ali escrito, mas ninguém dá a bola para isso. Para a gente ter uma ideia do que representa esse volume de recursos, como o Abel falou, a dívida pública, mesmo com todas essas atualizações muito questionáveis nesse período, mas ela está na ordem aí de 55, 54 bilhões. O que o Estado deixou de arrecadar nesse período, desde 96 com a lei Candir, é na casa de 45,5 bilhões. Não, atualizado já está em 50 bilhões. Então, é quase que um encontro de contas realmente, porque quando a gente olha também os dados do repasse do FEX hoje, nominalmente, é o mesmo de 10 anos atrás. E por isso, tudo foi aumentando, obviamente, a despesa é crescente, o próprio volume de exportações é crescente, enfim, mas o valor nominal que tem sido repassado através do FEX, do Fundo de Auxílio aos Estados Exportadores, ele é nominalmente o mesmo de 10 anos atrás, mais tempo atrás. Então, fica cada vez mais visível esse descompasso entre aquilo que é devido aos Estados e aquilo que é efetivamente repassado. Mas uma pena, como eu já tinha dito anteriormente, que esse debate tem que se dar de forma tão assodada, porque, num período de crise e com um debate muito acelerado, a chance de se aprovar um projeto ruim é muito grande. E pode ser ruim para os Estados, pode ser ruim para a União, pode ser ruim para a atividade produtiva, enfim, mas a chance da gente aprovar algum projeto ruim, ela é muito grande e o Congresso Nacional tem inúmeros exemplos nesse sentido. Quando as próprias reformas políticas, enfim, outras reformas, quando o debate se dá de forma muito acelerada, a chance do Congresso aprovar algo que não seja a melhor alternativa para o momento, ela é muito grande. É isso que, na verdade, eu temo muito, que alguém nessa história acaba ficando muito prejudicado e, normalmente, quem fica mais prejudicado são os mais fracos, os Estados nessa relação e, mais ainda, os municípios. Então, a Federação dos Municípios, a FAMURS, tem se somado aí nesse debate da questão da reglamentação, então, a gente entende aí que é um processo necessário, mas a gente tem que muito cuidar também com o que vai aprovar, porque, senão, entra nessa mesma situação da questão da renegociação da dívida. Ela é necessária, mas todo mundo com a corda no pescoço, querendo empurrar com a barriga o problema ali para frente, muitas vezes acaba ficando refém daquilo que não seria a melhor solução, a melhor alternativa para o Estado. Pois é, mas uma parte significativa dos deputados, né, considera que o Estado, ele, primeiro, ele precisa saber quais as regras para a compensação da lei Candir, para depois discutir se vai aderir ou não ao regime de recuperação fiscal. Nós defendemos que eles não devem aderir a autorizar essa, assinar essa lei de recuperação fiscal, enquanto não vê as coisas em outra coisa. Nós temos o princípio, o princípio de todos poderem buscar o judiciário, né. Tu imagina o próprio governo federal querer nos inviabilizar, que é o artigo 5º, lá, inciso 36 ou 35, que diz a todos é dado o direito de acesso à justiça para buscar os seus direitos. E tu imagina o governo federal quer nos tirar isso, mas como? O que o Rio Grande do Sul é para não ter direito de discutir como outros estados, né. E nós temos problemas em outros estados graves, talvez até mais graves que o nosso. Nós temos o próprio Pará, o próprio Minas Gerais, que eles estão com esses problemas da... Tipo assim, o cara vai lá, minera, deixa um buraco lá, cria um problema ecológico e o capital já nem é brasileiro, o capital é estrangeiro, vai embora, vai embora o nosso produto, depois volta, volta industrializado, né. Então, quer dizer, hoje o ferro nosso vai só a matéria-prima, não vai nada, não sofre mais um processo de industrialização que agregaria um preço maior. Então, o problema não é só do Rio Grande do Sul hoje. É, o Pará chegou a se unir ao Rio Grande do Sul no governo Tarso Genro, em 2014. E agora está unido também. Antes da ação do Supremo. A ação, inclusive, é de... Do Pará. Em 2014 que se aderiu, que o estado se somou à ação do Pará. Nós tivemos agora, trouxemos, nós tivemos o encontro do terceiro fórum de administração tributária na Assembleia Legislativa, agora no dia 21 de setembro, onde discutimos a lei Candir, porque ela faz parte da discussão. Trouxemos o advogado-geral, doutor Onofre Alves Júnior, de Minas Gerais. Ele é totalmente contrário à não cobrança do tributo nessa exportação, porque para nós fica só o ônus, né. Não gera empregos. Ele está falando lá da especificidade, principalmente de Minas Gerais. Com o passar do tempo... A gente tem que contextualizar a época que foi feita, né. Porque com o passar do tempo, na verdade, acabou se tornando um desestímulo à exportação de produtos industrializados. Tranquilo, porque com o passar do tempo, como eu bem te falasse, no início foi bom. A União resolveu o problema dela de divisas, que ela tinha necessidade de divisas. Conseguiu. Tinha 38 bilhões, hoje tem 400 bilhões de dólares. E também honrou, durante uns seis ou sete anos, honrou mais ou menos com a indenização para os estados. Só que agora, depois de 2002, vem piorando. Vem piorando, sendo que nos dois últimos anos, a média de devolução é 8,5. Quer dizer, nós teríamos que receber 4, em torno de 4 bilhões, estamos recebendo 8,5, que dá 320, 380. A dinâmica do poder legislativo, que deveria acompanhar a dinâmica da sociedade e do contexto em que a gente está inserido, infelizmente, especialmente nas nossas casas federais, não acompanha. E aí o resultado é isso. Algo que lá em 96 se podia advogar a favor, que teve o seu resultado, a sua contribuição por um dado período, anos depois se mostrou, já que não era mais necessário ou viável ou naqueles termos. E não se corrigiu isso. O problema foi sendo empurrado com a barriga por muito tempo. A gente viveu um período de relativa tranquilidade fiscal. Então, também a gritaria de estados, de municípios, não era tão grande. Se chegou no ponto do colapso total, os estados excitados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, também são os estados que estão numa situação fiscal pior em relação aos demais entes da federação. Então, a Lei Candir ganhou essa relevância do debate nesse momento como uma tábua de salvação para amenizar a situação dos estados. E aí acontece esse debate acelerado, que eu falei que o Congresso Nacional deveria ter feito lá atrás e que poderia estar junto com outros debates, porque esse é um debate, por exemplo, que deveria estar junto com o debate sobre reforma tributária. Porque a gente vai fazendo arremedos. Agora se faz um arremedo para corrigir esse problema da Lei Candir. Tem essa questão da renegociação da dívida com os estados, que a União está com a faca no pescoço dos estados, porque ela também quer resolver o seu problema fiscal. A gente está numa situação em que o pai está pobre e os filhos estão mais pobres ainda. Centralização. Ele quer o poder todo, por incrível que pareça, cada vez mais a União quer o poder todo. Ele acaba tirando o mínimo de autonomia que tem os estados, que nós trabalhamos, nós não temos, nós não fazemos dinheiro, não emitimos dinheiro, nós não podemos criar um novo imposto, nós não podemos criar um monte de coisas que eles podem criar. Então deixa eu fazer uma pequena provocação a partir de uma declaração que foi feita hoje então aqui, porque além da audiência de segunda-feira, hoje a gente teve aqui em Porto Alegre a primeira reunião da Frente Parlamentar de Acompanhamento à proposta de adesão ao plano de recuperação fiscal, também aconteceu na Assembleia Legislativa. E nesse encontro, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Luiz Felipe de Fini, ele declarou que se o Congresso não decidir isso, é abrir mão de um poder, é abrir mão do poder. Quer dizer, se ele empurrar essa decisão para o Tribunal de Contas de União, ele vai estar fazendo uma péssima decisão, porque segundo ele, é muito importante que o Congresso decida então a forma de compensação financeira aos Estados em função das pedras da lei Candir. Eu queria então a opinião de vocês a partir dessa declaração dele, de que é abrir mão de um poder. Tranquilamente, porque segunda-feira mesmo nós vimos o próprio senador Wellington, que é o relator dessa comissão mista, ele disse, nós não podemos, nós não podemos nos omitir de tomar essa decisão. E eu achei, eu fiquei otimista com o trabalho deles, eu realmente, eu vi um monte de gente e querendo sugestões para, pelo menos, estancar o problema. O resto nós vamos ver depois, está entendendo? Nós temos que fazer um acerto de contas com o passado, tudo bem, vamos fazer, mas nós temos que estancar o problema. Como é que vamos estancar o problema? Vocês têm que nos devolver o valor, aí os 13, 900, no caso do Rio Grande do Sul, por ano, que aí um quarto vai para os municípios, ou então acabamos, acabamos com esse benefício e vamos depois discutir a dívida que vocês têm, vamos negociar junto com a dívida pública que nós temos com o governo federal, mas então é isso, mas nós não podemos é ficar, a grande preocupação minha é ficar sob a intervenção federal de três ou quatro técnicos que virão aqui autorizar o que nós podemos ou não podemos fazer. Toda vez que o legislativo se omite das suas funções constitucionais, das suas atribuições, ele acaba jogando um problema ou criando um problema ali na frente. Essa não é a primeira situação e, infelizmente, acredito também que não será a última. A gente já viu isso com diversos outros temas, uns mais polêmicos, outros menos polêmicos, porque, na verdade, essa fala do presidente é em relação à determinação do Supremo, porque a omissão já ocorreu. O legislativo se omitiu ao longo de 15 anos, praticamente, do seu papel de regulamentar como deveria se dar essa compensação. Não tendo feito isso, teve que vir o Supremo Tribunal Federal e dizer, não, aquilo que vocês não fizeram em 15 anos, vocês farão em 12 meses. E aí, se em 15 anos não se conseguiu construir uma proposta coerente, decente e que encontrasse uma convergência entre as duas câmaras, a Câmara Federal e o Senado Federal, a chance de se encontrar isso em 12 meses é muito menor. Então, via de regra, quando o legislativo se omite, a solução que é construída não é a melhor possível. Ou, pior, quando o próprio Supremo Tribunal Federal acaba tendo que adentrar nesse papel de legislar ou de fazer a interpretação de uma determinada legislação, que, às vezes, não era o espírito do legislador quando a criou, é, em geral, algo que é ruim para a nossa segurança jurídica, para todo o funcionamento do nosso Estado democrático. E, às vezes, quando o Supremo, ou, nesse caso, se acontecer o Tribunal de Contas da União, definir, aí o Congresso, não, mas essa não é a solução que nós gostaríamos. E acaba correndo mais ainda para ir lá remendar aquilo que já poderia ter feito há muito tempo. Nós vamos a mais um rápido intervalo. Já, já a gente volta com o Debate TVE. Não sai daí. A regulamentação da Lei Candir pode salvar os estados brasileiros da crise e os municípios, que medidas devem ser tomadas para que consigam acertar suas finanças. Tópicos que estão em discussão aqui. Recebemos hoje aqui no programa o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Abel Henrique Ferreira, e o prefeito de esteio, Leonardo Pascoal. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você, é claro, pode e deve participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Voltando então, falando aqui dos estados, desde 1996, os estados deixaram de arrecadar cerca de 495 bilhões de reais com a Lei Candir. E como já foi citado aqui, o Rio Grande do Sul está entre os que tiveram as maiores perdas junto com aqueles estados citados aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e... Minas Gerais. É Minas, né? Então, eu pergunto a vocês, afinal, a lei, então, ela pode ser modificada realmente, nós não sabemos em que circunstâncias isso vai se dar, mas beneficiando muito os estados exportadores, principalmente, e, portanto, o Rio Grande do Sul, que está nessa lista. Eu queria, então, que vocês comentassem a respeito disso também, dessa posição do Rio Grande do Sul e de como essa modificação na lei pode beneficiar o Estado e os municípios. Sim, eu só acho que a gente não deve também acreditar a culpa da situação fiscal que a gente vive, seja no Estado ou seja nos municípios, a Lei Candir. Porque, às vezes, pode acabar mascarando também as próprias faltas de iniciativa, de coragem, de convicção, no decorrer de tantos anos e de tantos mandatos, que fizeram com que a gente chegasse nesse ponto de degradação fiscal absoluta. Então, a Lei Candir, ela pode servir como uma máscara para isso. Não, está tudo bem, se não fosse a Lei Candir, nós estaríamos com o Estado com tudo em dia, os municípios estariam com caixas sobrando e tudo mais. A Lei Candir é um elemento nesse conjunto todo, mas há uma série de ações ou de omissões que foram tomadas no decorrer desse período, seja do ponto de vista da questão da irresponsabilidade fiscal, do populismo, da demagogia, da incompetência, da corrupção, enfim, por quaisquer desses aspectos, mas muitas dessas coisas que contribuíram para que a gente chegasse. Então, a gente não pode, porque isso é interessante para alguns, utilizar isso como se fosse uma máscara para todos os problemas que foram construídos ou que foram piorados ao longo desse problema. Ela é uma possível alternativa para amenizar o nosso quadro de sofrimento, mas somada a ela, é preciso que a gente faça uma série de outras ações. E quando eu digo a gente, não é só o Estado. Os municípios também têm margem para modificar uma série de coisas. A gente não pode, eu não gosto do discurso apenas do choro. É claro que a dificuldade fiscal da União e dos Estados, ela se reflete direta e diariamente na vida do município e na vida de uma administração municipal, que é onde a população vai de fato bater para pedir o acesso a serviços públicos de qualidade. O Estado, a União, são construções jurídicas, não são como uma cidade lá que existe, que tem vida e tudo mais. Então, é importante a gente batalhar e principalmente cabe aos municípios reforçar essa articulação política, através dos deputados, através dos senadores, enfim, por intermédio da CNM, da FAMURS e diretamente das lideranças políticas, no sentido da gente ter uma regulamentação da Lei Candir que seja favorável aos Estados e aí, por consequência, será também aos municípios. Mas também é importante que a gente adentre em outros debates sobre outras medidas que precisam ser adotadas para que a gente tenha uma eficiência maior no gasto público, tenha de fato a responsabilidade fiscal como uma premissa das administrações, porque senão a Lei Candir vai vir nos ajudar por um tempo e ali na frente, de novo, a gente vai estar imerso em mais um problema decorrente aí de outras situações e a gente vai estar buscando uma nova tábua de salvação para se agarrar. Eu concordo, concordo com o prefeito Leonardo que falou, que realmente só a Lei Candir não vai nos resolver. Nós temos aí em torno de 4, 5, 6 bilhões de déficit anual. Vamos que viesse os 5 bilhões, aí os 4 bilhões, nós, um seria para os mínimos, ficaríamos com 3, continuaríamos com o déficit. Então, realmente, passa, no meu entendimento, passa por uma preocupação com essa renegociação da dívida, que realmente nós temos que talvez buscar o passado, coisas que nós pagamos a mais indevidamente. Passa por um estudo nessa Lei Candir também, buscando algum recurso do passado. Como bem disse o senador Simão, que estava lá nesse evento segunda-feira, passa também por buscar o Estado, diversas vezes fez estradas que eram de competências federais e os recursos não vieram. O Estado fez e não veio os recursos. Então, de muitos anos, a União também é devedora nossa desses investimentos que deveriam ser da União ou outra. No passado também, nós no Rio Grande do Sul, porque nós no Rio Grande do Sul temos aquela grandeza de ser meio... nós somos macho. O Rio Grande do Sul tem CE, o Rio Grande do Sul tem Corsã, o Rio Grande do Sul tem a CRT. E o que aconteceu com isso aí naquele período, por exemplo? A maior parte dos Estados não tinham isso. E a União, que bancava o subsídio dado para esses produtos aí, a energia, telefonia, tudo, era dado pela União. E, obviamente, nós aqui, que era nossa, as empresas, nós é que bancavamos esse subsídio. Então, nós temos coisas que vieram do passado. Nós temos coisas que vieram da... eu comento sempre que eu, quando assumi em 72, eu pagava 2% a mais de NPS, na época, da Previdência, que era para eu, quando me aposentar, eu nem me imaginava me aposentar, naquela época eu tinha 21 anos, né? Quando eu me aposentasse, eu teria o meu ganho integral. Eu pagava a lei Iperac 2% a mais. Só que aquilo tudo era para ter um fundo que desapareceu com o tempo. Aí, o que aconteceu? Todos nós sabemos que uma empresa, ela paga 20% por INPS sobre a folha de pagamento. E os funcionários, cada um paga o seu percentual. Nós, no Estado, somos que mais pagamos, pagamos 14% sobre o nosso ganho, nós pagamos para a Previdência, que, em princípio, vai para o IP, esses 14%. E aqueles outros 20%, o Estado teria que repassar o IP para a nossa aposentadoria. Mas, como na época ele não fez uma provisão disso, nem contabilizou, hoje se diz, não, o culpado é os aposentados. É um erro tremendo dizer isso aí. Porque os aposentados cumpriram com os seus deveres, pagaram mais. O governo é que, e não só no estadual, no federal, o que vocês acham que foi construído? Brasília, Itaipu e outras, com o que você acha que foi feito? Foi com o dinheiro que era da Previdência comum, que eram da Previdência comum, que eram para estar contabilizados. Então, hoje, o grande problema é isso. Porque eu sempre digo, aquilo ali nada mais é que o empréstimo que os Estados e a União fez perante as Previdências. E hoje ele tem que pagar isso. Bom, então não se deve abrir mão dos créditos passados de forma alguma. De jeito nenhum. Nós temos que continuar brigando. Temos que continuar brigando e não podemos assinar aqui uma carta, uma carta assim de rendição. Olha, venham aqui mandar em nós, eu se fosse, sinceramente, eu se fosse governo e fosse obrigado a fazer isso, eu primeiro abandonaria, me entregaria o cargo para que houvesse uma nova eleição, alguma coisa, porque eu não entregaria o meu Estado para três ou quatro técnicos vier administrar o nosso Estado, dizer o que é para fazer e o que não é para fazer. Eu acho que o prefeito não faria isso também. Então, na verdade, antes do prefeito falar aqui, a sua afirmação, a sua opinião, vai ao encontro do que os gaúchos que participaram da reunião de segunda-feira afirmaram, né? Tanto os deputados, os três deputados ali que participaram, como o ex-senador Pedro Simon, como também o Staste, falaram desse... O governador Rigoto também esteve. O ex-governador Germano Rigoto também, mas, no caso, o ex-senador Pedro Simon e também os deputados, o Bom Gás, o Maynard, né? E o... Estava lá os federais, estava lá o Fantona, estava diversos, né? O que que eles disseram nessa espécie de encontro de contas, né? Na verdade, que o que tu disseste é um encontro de contas. Eu estou te devendo, está me devendo. Primeiro, vamos estancar a hemorragia. Tá, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer essa lei dizendo que os estados têm que receber lá, talvez não os 100%, mas receber 50%, 60%, 70% aí. Ter essa compensação. E vamos resolver. Se não chegar aí a nossa proposta da federação, nenhuma proposta da Fisec, mas a Fisec apoiou, é, acaba essa imunidade constitucional. Vamos tributar esses produtos e vamos gerar emprego no Estado. E vamos exportar o biodiesel e não a soja. Os nossos empresários da área, dessa área, estiveram lá, inclusive também sindicalistas da área, eles são favoráveis à tributação disso aí. Na verdade, essa questão do acordo da dívida com a União, além de todas as questões financeiras envolvidas, é, em grande parte, abrir mão de autonomia do ente Estado. E nós já abrimos mão, no decorrer aí da nossa República Federativa, de autonomia por muitas vezes. E isso vai justamente na contramão do que deveria ser a nossa federação. Com uma autonomia maior dos entes, especialmente dos entes que estão mais próximos das pessoas e que essa autonomia deveria, obviamente, vir junto com uma participação no bolo tributário mais significativo do que a gente tem hoje, com essa grande concentração na União, enfim. Porque as atribuições ficam concentradas aqui na ponta e o recurso fica concentrado lá em Brasília. A própria Lei Candir, na sua essência, ela é uma invasão na autonomia dos Estados, porque é uma lei federal que veio dar uma isenção de um tributo estadual. É a mesma coisa que o Presidente da República, ou lá um parlamentar, dizer, não, nós vamos dar a isenção da IPTU... Mas houve o acordo. Houve o acordo, eu vou te devolver o dinheiro. Eu vou te devolver. Ótimo. O problema é que a regra mudou no meio do jogo. Mas, já na essência, porque isso poderia ser do livre arbítrio do Estado. Bom, eu sou um Estado exportador, eu quero incentivar a exportação de determinado produto. Bom, então eu vou criar uma alíquota menor, eu vou reduzir, zentar, enfim. Se os Estados tivessem a sua autonomia plena, lá na época ou a qualquer tempo, assim como o Estado agora, teve que se valer de um aumento da alíquota de CMS para um problema fiscal. Eu poderia, bom, eu quero estimular a exportação de produtos primários, eu vou isentar. Mas não, foi uma intervenção federal num tributo estadual, mas à época aceitável porque havia compensação. A regra mudou no meio do caminho e prejudicou, obviamente, os mais fracos. Então, essa questão do acordo da dívida, eu acho que ela tem que ser muito discutida realmente. Não pode ser com a faca no pescoço, não pode ser de forma assodada, porque a gente vai estar abrindo mão também de autonomia. Então, isso tem que ter um debate muito sério, muito profundo. Do pouquinho que ainda restou. Do pouquinho que ainda temos. Nós temos muito pouca autonomia, né? Então, esse debate, mais ainda que a lei Candir, ele tem que ser mais ampliado, mais debatido, mais discutido. Até porque a proposta inicial da questão da renegociação das dívidas foi uma proposta que ela foi muito formatada para o Estado do Rio de Janeiro, que tem uma situação que é diferente da nossa, do Rio Grande do Sul. A proposta, quando foi concebida pelo governo federal, o programa de recuperação fiscal, ele foi concebido olhando muito para o cenário do Estado do Rio de Janeiro. E não é uma proposta que encontre aqui no Estado o mesmo apoio, digamos assim, que encontrou no Estado do Carioca. Bom, nosso programa está se encaminhando para o final. Então, eu já peço que os nossos debatedores aqui façam as suas considerações finais. Por favor, então, iniciando pelo Abel. Eu gostaria de acrescentar uma coisa que, às vezes, o público não está sabendo. Uma das coisas mais graves que tem, além de tudo isso aí, como o Rio Grande do Sul é um dos poucos Estados que devolve ao contribuinte aqueles créditos fiscais, porque a mercadoria, quando é exportada e teve em algum momento, pagou o tributo, aquele tributo tem que ser devolvido à empresa. Então, nós temos mais um problema. Nós somos o Estado exportador. Empresas que, às vezes, vêm lá do Mato Grosso, fazem uma negociação, vêm para cá, vêm para cá e o produto acaba sendo tributado no Mato Grosso, Brasília, São Paulo ou no outro Estado e exportado pela empresa deles daqui alguma coisa, sem sofrer nenhum processo, sem nada. E o que acontece? O Estado não ganha nada, o Estado não produziu e o Estado ainda vai ter que devolver os 12% que foram arrecadados por outros Estados. Então, isso aí realmente gerou muitos problemas. Por exemplo, tu pega, às vezes, Brasília tem produção que não tem, é um faz de conta de notas fiscais, passa por Brasília, Brasília te dá um benefício fiscal e isso vem ao Rio Grande do Sul, 12% e paga. Então, realmente, nós, encerrando a nossa manifestação, diz o seguinte, realmente, ou se define agora que o Estado receba lá no mínimo 50% desses créditos das exportações ou que realmente esse projeto que está tramitando lá no Congresso de uma alteração constitucional que seja aprovado extinguindo essa imunidade constitucional. Prefeito. Quero agradecer o convite, a oportunidade de debater, cumprimentar a TVE por esse debate que é importante, é importante que a sociedade compreenda essa situação, quais as consequências que ela pode ter e quais os pontos positivos também que pode trazer para a situação financeira do Estado, dos municípios, que vai arredondar em serviços públicos para a sociedade. E é importante também que a gente compartilhe essa responsabilidade com a sociedade. As pessoas têm que cobrar lá dos seus deputados, dos seus senadores, enfim, que trabalhem em cima de uma proposta que seja benéfica para os nossos entes aqui, porque é isso que muitas vezes faz falta lá na ponta na hora de uma prefeitura ou mesmo do governo de Estado ter que custear determinados serviços para a população. Então, é importante que haja essa pressão também da sociedade, que há em outros temas mais compreensíveis por vezes, mas que é importante, embora seja um tema complexo, é importante também que as pessoas possam exercer o seu papel de cidadãos e cobrar dos seus legítimos representantes que foram lá eleitos, que a gente consiga construir aí uma regulamentação que seja favorável para todos. Tá certo. Agradeço muito, então, a presença dos nossos convidados, também a sua audiência. A seguir, fique com o Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.